existe uma forma de fazer isso seu url cat tal 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 usando pipe não nesse caso não porque o que você precisa de argumento para o seu url não é um fluxo de dados é uma string que representa uma url então se o seu url nesse um fluxo de dados para pegar esse seu a deixa eu escrever aqui o que o que ele está colocando olha só aqui ó tô copiando lá o exemplo dele tá e eu vou colar aqui no nosso ano mesmo olha só veja bem eu não conheço não preciso conhecer o seu url na verdade o seu rl é esse comando aqui essa substituição de comando vai gerar uma string então fica muito claro para mim que essa string é o que o seu url é que você precisa para abrir uma url qualquer tá certo então aqui eu vou ter uma string que é um endereço o que que é o argumento do seu url uma string beleza quando que a gente usa o pipe ou marcel presta atenção nisso eu tenho aqui por exemplo comando grepe o grepe ele vai fazer a filtragem a partir de um de um padrão né que eu vou colocar aqui padrão do que ele receber no fluxo de dados esse fluxo de dados pode ser a entrada padrão ou pode ser o conteúdo de um arquivo é o nome de um arquivo o grepe então vai receber como terceiro argumento ali a partir do terceiro argumento um fluxo de dados é uma das coisas que ele pode ler então não é o pipe poder ou não poder ser usado é o que você vai utilizar como argumento ou como fonte de dados a serem processados eu vou dar um control x sem salvar o o conteúdo e eu vou demonstrar isso aqui então veja grepe vou pegar aqui para ele filtrar a sílaba tá de batata por exemplo se eu não se eu não coloco o terceiro argumento ali o marcel olha só o que acontece ele fica esperando um dado que venha da entrada padrão entrada padrão é fluxo de dados não é um lugar não é um arquivo é um fluxo de dados são dados circulando na são dados na forma de texto circulando é entre enfim entre dispositivos e o que eu vou digitar aqui ó batata e olha lá tata foi marcado pelo grepe barata o tá de barata foi marcado pelo grepe ou seja o grepe lida não é um lugar com fluxo de dados é da natureza dele e para isso que serve esse programa por isso que se eu fizer eco barata pipe grepe tá por exemplo é esse fluxo de dados aqui ó outro exemplo de fluxo de dados é o que o eco está escrevendo na saída é o é que está escrevendo na saída padrão então quem é a saída padrão é o display do terminal antigamente era uma folha de papel agora é o nosso terminal gráfico aqui é o nosso display gráfico então é exibida seria exibida essa mensagem barata na minha tela aqui na minha frente em vez disso essa mensagem vai ser canalizada para a entrada do comando seguinte que é um comando que está preparado para receber fluxo de dados muito bem aí ele processa agora vou tentar fazer o contrário eco barata o eco eco é um comando que espera receber como argumentos strings palavras ele não espera receber um fluxo de dados e olha o que acontece absolutamente nada nada é ele é passado para ser passado para o na verdade é passado existe o fluxo entre o processo do eco do primeiro eco e o processo do último eco porém o eco não tem nada a fazer com esse fluxo que ele recebeu ele não sabe o que fazer e a mesma questão aqui no seu url aqui no seu url vamos ver se funciona se ele se o seu url for capaz de receber como fluxo de dados o o o o o endereço aí vai funcionar quer ver ó vamos testar https, dois. duas barras Opa, é o contrário. É debxp.org Ah, ele nem tem o seu url aqui. Será que eu não instalei aqui? Ah, não, não instalei. Nesse computador eu não instalei. Eu não estou no meu computador principal. Tá, mas vamos instalar. Ptenstall seu url. Vamos lá, instalando seu url para fazer esse teste aí para o nosso amigo Marcel. Beleza, vou limpar, vou fazer de novo aqui, ó. Aqui, ó, o comando é esse. Vamos ver, se o seu url estiver preparado para lidar com o endereço vindo de um fluxo de dados, vai funcionar. Se não, olha lá. Tá vendo, ó. Não tem, não tem como. Porque o que ele espera ali como argumento é uma string. Aí. Vamos fazer o contrário, né. HTTPS, 2.2 barras, debxp.org E aí, ele está tentando conectar com debxp.org. Está ali. O meu, o nosso site, o site da comunidade, né. É o resultado desse comando. Então, é esse o ponto. Entendeu, Marcel? Por que que não dá? Dá se você, se o comando seguinte esperar um fluxo de dados. Seu url não está esperando o fluxo de dados. Aliás, daria para fazer. Coisa do tipo aqui, ó. Seu url. Less. Por que? Less espera um fluxo de dados, né. É um paginador que espera um fluxo de dados. Então, eu posso passar isso para ele. Olha lá. O Less pegou para mim, ó. Todo o conteúdo que o seu url importou lá do meu site. Está certo?